Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Rodrigo dos Santos aí, trazendo mais um vídeo aí pra todos vocês. Queridos, tá chovendo, você observa aqui ó, tá chovendo, temos um serviço aí pra estar executando, né, de final de semana aí que a gente pegou de um amigo aí que passou pra nós. Só que aqui agora tá complicado porque tá chovendo e aí tá enrolado, eu tô aqui dentro do carro pra ver se a chuva passa, mas a chuva não quer passar, beleza? Mas eu não vou deixar vocês na mão. Tem um vídeo aí do comecinho da obra aí que a gente levantou umas paredes e no final não deu pra encher porque... porque não dava mais tempo, né, pra encher as colunas e deixamos as paredes levantadas um pouquinho, né, com as fiadas um pouquinho a mais. E tivemos que usar o truque da Romonive Construção, a dica da Romonive Construção pra poder dar uma segurança maior pra aquelas paredes pra que de repente não pudesse chover, bater um vento, entendeu, e derrubar aquelas paredes. Então usamos uma dica aí, usamos um macetinho muito bom aí, né, que ajuda a evitar acidentes. E eu gostaria de trazer pra vocês isso aí, tá bom? Então se você estiver interessado e querer saber qual o macete que nós usamos ali pra poder dar uma segurança pra as paredes sem encher as colunas, então faz o seguinte, vem comigo em mais um vídeo da Romonive Construção. Amigos, a dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje é isso aqui, ó. Aqui levantamos a parede aqui, ó, e você percebe aqui que não enchemos a coluna, né, porque não deu tempo pra encher a coluna. Mas aí você vai embora, olha só quantas fiadas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez fiadas. Olha só, tá vendo? Então você chega no... você vai pra casa, né, e você precisa deixar... E uma dica muito importante que eu preciso dar pra vocês é isso aqui, ó. Antes de você, né, sair e tudo, ó, você deixar, tá vendo? Esse travamento aqui, ó, isso aqui é um... Um arame, ó, que a gente colocou aqui, ó, pra travar a parede. Pra quê? Pra se algum vento bater, entendeu? Não ir pra casa vizinha, tá vendo? As casas lá, pra poder o... A parede não ser derrubada. Então a gente deixa... É uma dica que eu gostaria de deixar pra vocês aí, ó. Tá vendo? A gente está travando aqui, ó, tem um ferro aqui, tá vendo? Travando essa viga aqui, ó, olha o arame que vai. E vai ali, ó, tá vendo? Olha só. Olha aí, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, a gente já travou. Ó, tá vendo aqui, ó, na ponta aqui já tem... Na ponta aqui já tem, ó, um arame travando aqui também, tá vendo? Olha só. Olha lá. Batemos um prego aí, ó, pra travar. Pra poder o vento não ficar balançando a parede. E aí, o que que pode acontecer? Pode acabar derrubando, né? Derrubando essa parede aí, trincando aí a massa e complicar. Olha aqui também, ó, tá vendo? Aqui não sei se dá pra vocês verem aqui também. Ó, tá amarrada aqui, ó, atrás, ó. Pra segurar a parede, ou seja, o vento vai... O vento vai jogar a parede, mas a parede vai estar firme ali porque ela tá travada aqui. O arame não deixa essa parede, tá vendo aqui? Ó, lá do outro lado também, ó, a mesma coisa. É uma obrinha aqui que a gente pegou. Aqui o finalzinho de semana aqui pra fazer. Olha só aqui, tá vendo? Ó, travado também, ó. Ó, ou seja, o vento vai bater aí e as paredes vão estar travadas porque tá um pouquinho alta, né? O ideal sempre é você não... Você não levantar muito assim, mas quando você precisa levantar, e caso não dá pra encher a coluna, você precisa fazer isso aí, ó. Tá vendo? Ó, você trava tudo direitinho e é isso aí. E essa é a dica de hoje que eu tenho pra dar pra vocês. Olha só. É isso aí, ó. Beleza? É isso aí, queridos. Queridos, e esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like. Beleza? Compartilhe também esse vídeo. É um vídeo simples, né? Um vídeo curto, um vídeo simples, mas um vídeo que, se bem executado, ele pode evitar acidentes e pode trazer benefícios pra obra, beleza? E tudo aquilo que traz benefícios pra obra, atualização pra obra, beleza? E evite acidentes e traz mais segurança pra obra, é sempre bem-vindo, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você não deixou o seu like, já deixa o seu like antes do vídeo acabar, beleza? Se você não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva no canal, nos ajude para que possamos estar trazendo novos vídeos pra todos vocês, tá bom? Fique com Deus. Deixe a sua inscrição lá pra nós. Fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo do meu, do seu canal. Você sabe. É. Rumo a nível e construção. Fui! Tchau. 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 Tchau.